E o Jornal do Estado destaca na edição de hoje o bom desempenho de estudantes na redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui em Sergipe, três conseguiram tirar a nota máxima na redação e mais de 150 atingiram notas acima de 900. Em 2023, 65.538 pessoas se inscreveram no Enem Sergipe. O tema Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado, realizado pela mulher no Brasil, foi o escolhido para a redação. Apenas 60 estudantes do país atingiram a nota máxima. Três deles são sergipanos, como é o caso de Eloísa, estudante do Colégio Estadual Professor João de Oliveira, no município de Poço Verde. A jornada até a nota mil não foi nada fácil, mas o empenho diário fez com que a estudante conquistasse esse feito. Não é impossível alcançar tão semando a nota mil. É claro que é um trabalho árduo, que exige muito esforço e persistência, mas que não é impossível. E eu tive sim acesso a alguns conteúdos, como cursinhos, mas os que mais me ajudaram na verdade foram os gratuitos. Me ajudaram imensamente, eles possuem conteúdos riquíssimos e que ajudam milhares de estudantes todos os dias. E o meu conselho é não deixem de lutar pelos sonhos de vocês, deem o melhor de vocês, nas condições que vocês têm todos os dias. E não esqueçam que os estudos abrem muitas portas diariamente. A força e a potencialidade da escola pública ficaram em evidência com o resultado divulgado do Enem. Mais de 150 estudantes alcançaram notas acima dos 900 pontos na redação em Sergipe. Todos oriundos da rede estadual e do curso pré-universitário da Secretaria de Estado da Educação. Quando eu vi a nota em 1980, eu não esperava. Eu esperava uns 800 ou menos, porque eu não gostei do tema. Eu já tinha trabalhado outros e nenhum tinha chegado perto desse tema. Então, eu fiquei surpresa com a nota, porque eu não esperava. Mas eu fiquei muito feliz, obviamente. Sou estudante do Colégio Estadual Tobias Barreto e eu vim aqui compartilhar a minha nota no Enem 2023, na redação, que foi 980 pontos, o que quer dizer que um dos corretores avaliou a minha redação com a nota mil, a nota máxima. E eu acho que é importante salientar que nem sempre a gente vai começar com os melhores resultados e as melhores notas, pois eu lembro que no meu Enem 2021 eu terei 720 na redação. E foi ali que a minha jornada começou. E todo esse bom desempenho dos estudantes tem algo em comum, a dedicação e a persistência. A Alisson também é exemplo disso. Ele é estudante do Colégio Estadual Leonor Teles de Menezes, aqui no Mosqueiro, e sempre estudou em escola pública. Os desafios foram muitos até conquistar esse marco, mas ele nunca desistiu de acreditar em seus sonhos. Eu não acreditei na primeira vez que eu vi, até que eu atualizei o site e vi que não saía, então aí eu passei a acreditar. Daí eu mandei mensagem para Sérgio, Sérgio, tirei 980, tirei 980, liguei desesperado, liguei para o professor Alisson, liguei para todo mundo, para avisar, porque foi uma alegria, eu não acreditei quando eu vi a nota. Essa foi a primeira vez que Alisson fez o Enem. Ele, que no ano passado se dedicou 100% aos estudos, agora colhe os frutos da sua dedicação. Eu também trabalhava aqui na escola de manhã, eu era monitor. Daí eu trabalhava, acordava às 5 horas, daí de 5 horas pegava às 6h30, trabalhava e ia. Depois, quando eu terminava de trabalhar, voltava para casa, dava uma revisada sobre os assuntos e vinha de tarde para a escola. Depois que terminava o torno da tarde, que eu fazia terceiro ano, eu vinha para a noite para estudar pelo polo pré-universitário aqui da escola. Falando em primeira vez, 2023 também foi o primeiro ano de implantação do Preúne no Colégio Estadual Leonor Teles de Menezes, uma conquista que rendeu bons frutos. Para a gente isso foi uma coroação de um trabalho que foi muito bem feito ao longo de todo o ano, um sacrifício dos professores, porque não é fácil dar aula à noite até 10 horas da noite, então para a gente foi uma alegria muito grande. Não foi só Alisson, Alisson foi o máximo, ficou famoso, digamos assim. Eu falei, ele quando mandou uma mensagem para mim, vai ficar famoso, viu? Mas nós tivemos Paula com 940, tivemos Maria Clara com 920, tivemos outros alunos acima de 900 e mais outros, acho que no mínimo 5, acima de 800, que também é uma nota boa. Porque eu sempre dizia a eles, a redação tem que puxar a média para cima, então acima de 800 é o desejado. Claro que a gente pensa sempre 900, quem sabe mil, né? Mas foi muito legal as notas deles. E para os estudantes que estão aqui me assistindo, eu quero encorajá-los a não desistirem quando as adversidades forem aparecendo nos nossos caminhos, porque é com muita força e muita garra que a gente vai conseguir conquistar tudo o que a gente deseja. E foi assim que eu consegui elevar a minha nota na redação do Enem, de 700 para 980 pontos, e que se eu conseguir, vocês conseguem também. Tudo é possível. Parabéns a todos, né?